Salve, salve moçada, sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui começando mais um vídeo, um vídeo de atualização do ProMods, ele atualizou o fantástico, o melhor dos melhores, o top das Europas, ProMods atualizado para 1.49 e tá um luxo só. Bom, vamos lá, para vocês aprenderem algumas coisas sobre o ProMods, é sempre bom lembrar que ProMods você precisa de todas as DLCs. Ah, mas quais são as DLCs, Mr., como que eu fico sabendo sobre isso? Dica do dia, hein? Você logado aqui no fórum do ProMods, você vem aqui em cima, tá vendo? Na parte de cima tem escrito assim, compatibilidade ETS2, clica ali. Aí você vê aqui, ó, 1.49 é a versão do ProMods 2.68 e quais são as DLCs exigidas? O East, que é a Gong East, Norte, que é a Escandinávia, França, Itália, Baltic, Black Sea e Ibéria. Opa! Então não precisa da nova, 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 exclusivamente nova DLC? Não precisa. Da mais nova DLC você não precisa dela, tá bom? Bom, se você clicar aqui com o botão direito e vir aqui em traduzir para português, você também tem o site todo traduzido em português para você. Essa versão funcionará com ou sem a DLC do Balkans. Ele não mostrará nenhuma área do oeste do Balkans. Em vez disso, as áreas ProMods antigas serão exibidas. Todos os outros DLCs de mapa são necessários. Os DLCs de especial transporte, Flatbed e Crone não são necessários, mas são compatíveis. Pessoal, então quando você coloca o ProMods agora na 1.49, você não tem acesso à DLC nova. Você quer jogar na DLC nova, quer fazer o evento lá do World of Free Trucks? Então você não pode jogar com o ProMods. O ProMods, ele está por cima da DLC do Balkans. Por isso que ela ainda não é obrigatória para o ProMods. Vai vir uma nova versão e nessa nova versão vai ser necessário a DLC do Balkans. Então, por enquanto, não precisa do Balkans. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para dentro do game? Lógico, para vocês baixarem, vocês vêm aqui. Clica aqui em ProMods Europa. Faz a sua DEF. Vai para o passo 2. Escolhe se você vai pagar 1 euro ou vai fazer o download separado. Tá bom? Por enquanto, o site ainda está tranquilo no horário que eu estou gravando. Você também tem de complemento do ProMods o Take Great Step, o Midway, o Trailers e Companhia e o Cap, que é o Cabine Acessórios Pack. Você vai baixar todos esses. Vai vir em arquivos que são arquivos zip. Vou mostrar para vocês ele aqui fechado, como é que fica. Aqui, está vendo? Esses arquivos em RA ou zip. Eles vão vir dessa forma. Aqui, no caso, eu pago os downloads. Então, ele vem em um arquivo só o ProMods, um arquivo só o Trailers e Companhia, um arquivo só o Midway e assim por diante. Tá bom? Então, são esses aqui os arquivos. Tá bom? Quando você descompactá-los, você vem aqui em Documents, Euratruck, Mods e coloca aqui dentro os seus mods. Aqui estão os arquivos do ProMods. Esses aí que eu selecionei para vocês. Todos .scs. Tá vendo? Então, quando você extrai lá os seus arquivos que vêm em RA ou .zip, eles vão virar .scs. Ok? Bom, vamos para dentro do game agora. E aqui dentro do game, eu vou fazer a atualização de um dos meus perfis, que também é a mesma sequência para você colocar aí num perfil novo. Mas se você já é ProModiano e você está aqui buscando como que atualiza aí o seu ProMods para 1.49, é só seguir esse passo aqui. Você vem aqui em Mod, Gerente de Mods no seu perfil, né? O jogo tem que estar na 1.49, né, pessoal? E tá vendo aqui, ó, os meus arquivos anteriores da 1.48 estão todos em vermelho. Pra você fazer um negócio bem fácil e bem didático, ao invés de você sair clicando em todos ali, já retirar todos e colocar todos na pasta, faz devagarinho. Vamos fazer assim aqui, ó. Vamos pegar aqui o ProMods primeiro, aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Models 3. Onde eu vou colocar esse Models 3? É só você ir subindo aqui, ó. E aí você vai achar, aqui, ó, Models 3. Models 3? Achei. Clica duas vezes no Models 3 que tá vermelho. Já tiramos ele. Models 2. Joga pra baixo. Vem subindo. Cadê o Models 2? Ah, aqui o Models 2 já tá no lugar dele. Tira o anterior. Models 1. Joga pra baixo. Vai subindo até o lugar dele e tira o Models 1 vermelho. Média. Faz a mesma coisa, joga lá pra baixo. Vai subindo até você achar a posição dele. Achou? Clica duas vezes. Def. Vamos lá na def. Aqui a def é no mesmo lugar que tá aqui, ó. Eu não vou colocar a def aqui, porque como eu jogo sempre pelo multiplayer, eu uso sempre essa def do multiplayer, do convoy que está na Steam, né? Basta você digitar lá assim, ó. Pro Mods, convoy, dentro da Steam Workshop. E aí você vai ter esse modzinho ali, que é bem facinho de baixar e você colocar dentro do seu game. Então, o def aqui. Vamos, eu vou jogar no Pro Mods normal. Eu vou colocar o def aqui. O próximo aqui, então. Vamos lá, vamos voltar lá no Pro Mods. O próximo aqui, então, é... Cadê? Cadê ele? Assents. Vamos descer e vamos subir até a gente achar o Assents. Aqui o Assents tá aqui em cima, aqui, ó. Ele aqui, ó. Assents. E tá faltando um Map aqui. Cadê o Map? Pro Mods Map. Aquele aqui, ó. Joga ele lá pra baixo. Ó. E coloca aqui, ó. E tira o Map. Ok? Então, os Pro Mods já estão aqui. Mister. E esse vermelhinho aí, ó. Esse aqui é pra quem não tem algumas DLCs de trailers. Tem essa DLC suporte aqui. Que eu já vou tirar aqui do meu... Do meu... Do meu coisa aqui. Porque eu tenho todas as DLCs de trailers. Então, eu não vou deixar ela aqui. Tá bom? Os próximos aqui, ó. São os Pro Mods. Vamos lá no... Tcreate Step. Def. Vamos jogar ele pra baixo. E vem subindo nele. Até a gente achar esse Pro Mods aqui, ó. Vamos achar ele. Aqui, ó. TGS. Tcreate Step. Esse aqui é o Definitions. Então, Assents. Mais um pra cima. Aí, ele aqui, ó. Def. Tirou. Pegou o Assents. Desceu. Subiu ele até o lugar dele. Ó. Assents. Aí, tira ele daqui. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer o... Middle. Cadê o Middle? Cadê ele? Será que passou e eu não vi, hein? Será que eu não coloquei ele aqui? Perigo! Três e companhia. Gabine Acessórios. Acho que eu não coloquei o Middle aqui, hein? Cadê ele? Será que eu não coloquei? Deixa eu ver. Rapaz! O Middle não tá aqui. Eu não coloquei o Middle. Vamos colocar isso aqui. Gabine Acessórios. Vamos procurar onde é que tá o Gabine Acessórios. Vai descendo aqui. TCP, 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 TCP. Aqui, Cap. E vamos colocar o Trailers e Companhia. Rapaz, eu esqueci de colocar o Middle. Trailers e Companhia. Tá aqui. Trailers e Companhia. Trailers e Companhia. Vamos achar ele aqui. Cadê, cadê, cadê? Trailers e Companhia. Company, Companhia, Companhia. Deixa eu ver como é que é o nome dele aqui. Trailers e Companhia. Trailers e Companhia. Trailers e Companhia. Aqui está ele. Aqui é o primeiro aqui. Esse aqui não é? Cadê, 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 cadê? Esse. E a gente tira ele daqui. Aí, agora, nós vamos pegar esse aqui, ó. Standalone Trailers. Standalone Trailers. Vamos descer ele. E tira esse aqui. Agora, o próximo é... O Company Package. Deixa eu ver qual que é o Company Package. Vamos ver se é esse. Esse é o Company Definition. Company Definition. Esse aqui, ó. É o terceiro. Olha pra vocês verem como é que é fácil você substituir. E aí você já vai colocando na ordem que está lá, ó. Esse aqui, ó. Company Pack. Eu acho que é esse. Company Pack. Você desce ele até o local dele e apaga o outro. Tá faltando só mais um. Que é o Main Trailer. Desce ele aqui pro lugar dele. Tira ele daqui. Ok. Então, tá faltando, então, o... Como é que chama? O Middle, né? Ó. Vou dar um Alt Tab. Vou lá nos meus arquivos. Tá. Vamos lá. Onde é que eu guardo os meus arquivos? 2.68. 2.68. ME. Esse aqui. E vamos extrair aqui. E vamos pegar os dois arquivos e jogar lá. Ó. Tá aqui, ó. É esse. E esse. Ctrl X. Documentos. Eurotrunk. Mod. Colou. Aí a gente vem aqui no jogo agora. Gerente de mods. Tá faltando esses dois arquivos pra gente colocar lá. Aqueles aqui, ó. O primeiro tá aqui, que é o Assets. Vamos descer. Ó. Assets. E agora o Def. Definition. Pronto. Ó. Ficou assim, ó. Aqui já é o Save do Save Simulado, né? Os nossos packs de mods do Save Simulado. Os arquivos do ProMods. Todos eles. As conexões aqui do RoosMap. E também do South Regions. Tá vendo? Então tá completinho. Só confirmar a mudança. Confirmou a mudança aqui. Clicou em continuar o jogo. E lógico, né? Já pega o celular. Já prepara a câmera. Ó. Coloca em vídeo. Porque na hora que começar a carregar ali, ó. Agora vamos dar aqui, ok, Bruno. Isso. E a gente faz aquele videozinho falando. Agora é pra 1.49. Tá atualizado. E posta no Instagram e marca o arroba Gamermaster Simuladores. Bom, é isso. Agora vai carregar o jogo aqui. Na hora que carregar, ele vai pedir pra você colocar o seu caminhão em algum lugar, né? Em alguma oficina. Você escolhe aonde você quer colocar o seu caminhão. E pronto. ProMods atualizado pra 1.49. E você já sabe, meu caro, meu bom. Pra você não perder nada aqui do canal. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E lógico, ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. E nos vemos nas estradas virtuais do ProMods. Até mais. Fui.